E aí galera, tudo bem? Beleza? Tudo bem com vocês aí? Tô de máscara, eu vou tirar a máscara porque eu tô do lado de fora, mas depois que eu for entrar ali que eu vou mostrar pra vocês, aí eu tenho que colocar a máscara, tá? Que não pode ficar sem máscara. Aonde nós estamos? Vocês viram no vídeo passado aí que nós estávamos lá na praia, o último vídeo acho que foi ali na região das pedras, ali no canto da praia lá em Penhela, né? E agora nós vamos passear porque o tempo mudou, tá nublado, tá abafado, mas mudou o tempo, tá? E aonde nós viemos parar? Nós viemos parar aqui, ó, aonde é que eu estou? Vou mostrar ali onde é que eu estou, velho, vou afastar aqui, vou chegar aqui. Você já no mercado já deve ter comprado alguma coisa deles já. Olha aqui, ó, onde nós estamos? Emporio Remer. Nós estamos na fábrica. É, na fábrica da Remer. É, sabe aquele ketchup, mostarda? Aquelas coisas que você compra da Remer aí em todo o país? Nós estamos aqui na fábrica. Pena que eu não consegui autorização pra filmar lá dentro, mostrar a fábrica pra vocês. Mas, eu vou mostrar a loja. Vou mostrar a loja, a loja tá aqui, ó. Daqui a pouco ela vai abrir, ela tá fechada ainda, porque parece que teve algum problema no sistema deles lá. Eles estão atualizando o sistema. E ela só vai abrir ao meio-dia. E agora eu tenho uma hora, uma hora e meia ainda pra esperar aqui, até abrir ali, porque viram até aqui e não passaram a loja da Remer, mas tudo que não viram pra Blumenau, né? E, além desse vídeo aqui da lojinha aqui, nós vamos gravar, eu vou lá na Vila Alemã, lá onde tem a Oktoberfest, e vou mostrar pra vocês. Então, o vídeo de hoje era mesmo, eu era mostrar pra vocês aqui, ó. A loja da fábrica da Remer. Bem na fábrica mesmo, aqui é a fábrica. Aí no fundo. Gente, ali no fundo, ali ó, no final dessa rua aqui, ó, tem uma ponte. É muito legal aquela ponte. Eu vou levar vocês lá, na ponte. Certo? Aqui tá a Carla. Aqui tá o nosso Veroninha. O Verona velhinho, andando pra caramba. Nós abastecemos agora há pouco. Eu abasteci. A minha primeira abastecida foi lá em São Paulo, né? E eu abasteci agora, fui completar o tanque. Pra quem tiver curiosidade, o Verona 1.8 fez quase 14 por litro. É, bebe bastante, né? Mas anda, né? Bebe bastante, mas anda. Então, faz o seguinte, eu vou pegar a Carla. Vamos lá ter a ponte ali, vou mostrar a ponte pra vocês, tá bom? E daqui a pouco, ó. E daqui a pouco eu mostro aqui dentro aqui, ó. A lojinha da Rêmer, os produtos da Rêmer pra vocês, tá? Ó, galera. Essa aqui é a ponte, muito legal. É uma ponte de madeira. É uma ponte de madeira. Ah, dá pra passar aqui no cantinho. Dá pra passar aqui, Carla. Aqui, ó. Olha que legal. Vamos ver o que tá escrito aqui? Pra vocês saberem da onde veio. Tá aqui, ó. Dá pra ler aí? Dá, né? Aí. Então, vamos ver a ponte aqui, ó. Olha que show, gente. Uma ponte de madeira antiga. Restaurada. Ô, tem um maior riozão aqui embaixo. Olha aqui, eu vou molhar aqui, ó. Olha lá. Ó. Ah, quando eu tô chovendo, o rio tá cheio. Olha. Que bacana. Ó, riozão. Opa. Olha o rio aqui. Aí. Uma ponte da hora. Tá lá o rio do outro lado. Eu vou até o fim da ponte aqui, eu volto. Vou mostrar pra vocês. A ponte Ema-Reimel. Aí. Ó, aqui é pra pegar a BR-470. E... Aqui tá a ponte. Vou afastar um pouquinho. Vou mudar o ângulo. Pra vocês verem melhor. Legal, né? É difícil ver umas pontezinhas assim. Muito bacana. Então tá. Então vou continuar. Daqui a pouco eu vou lá. Esperar abrir o... O empório. Pra mostrar pra vocês. Lá vem a Carla lá. Olha a Carla lá. A Carla tá tirando uma foto minha. Fimando vocês aí. Ó, riozão aí. Bonito, né? Então vamos lá. Vou aguardar. Tem que esperar uma hora, uma hora e meia. Até abrir ali a loja. Pra gente mostrar. A lojinha. A gente gosta de vir aqui na lojinha pelo seguinte. Pra... Pra comprar um relatado de chucrutis, né? Eu acho que comentei num vídeo passado aí. Meu filho gosta muito daquilo lá. Então eu vou levar pra casa, ó. Chucrutis. Se tiver, né? Isso aqui é tudo da fábrica aqui, ó. Tudo fábrica, as embalagens aí. Tudo isso daí, embalagem. Mostrei do ângulo de lá. Então tá. A ponte já tá mostrando. Daqui a pouco eu vou mostrar a lojinha. Bom, galera, ó. Tava esperando lá, como eu falei pra vocês lá há um tempo. Agora eu vou mostrar dentro do Emporio aqui, tá? Ó, olha só que legal. Vou passar aqui bem devagarzinho pra vocês verem. Isso aqui é a lojinha da fábrica. Da Hemer, tá? Tem até a camiseta deles se você quiser levar, ó. Tem camiseta deles aqui pra você comprar. Praticamente tudo. Tem algumas coisinhas que não são deles aqui, mas o restante é tudo deles. Até a cerveja, gente. Cerveja. Cerveja artesanal. Aqui tem de tudo. Não é muito barato também, né? Tem coisas que você paga pela qualidade, né? Ó, maionese premium, maionese ketchup. Ketchup e zero açúcar. Eu comprei um. Ketchup e zero açúcar. Agora é isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou mostrar isso aqui que legal. Olha aqui. Tá vendo isso aqui? Tá vazio. O que que é isso aqui? Aqui, ó. Você compra um chope gelado. Põe ali, ó. Enche-se e já sai daqui com uma garrapona de chope bem geladinho. Pra você levar. Você enche na hora. Olha aqui, gente. Mostarda. Mostarda escura. Tô levando uma também. É muito gostoso. Tá aqui a mostarda amarela da Hemer. Onde nós estamos? Nós estamos em Blumenau, na loja da fábrica. A fábrica é aqui, ó. Traz os fundos aí, como vocês viram no vídeo ali. No começo do vídeo. Então, eu vou mostrar bem devagarzinho pra vocês verem. Olha o que eu falei aqui, ó. Ketchup e zero. Zero adição de açúcar. Ketchup com curry. Picante. Tradicional. Barbecue com mel. Olha. Tem muita coisa aqui. Eu vou fazendo devagar, porque vocês falam. Ah, você passa muito rápido. Não dá pra ver. Então, eu vou passar devagar. Tá? Maionese com pimenta. Três em um. Com limão. Com alho. Com tomate seco. Com cebola e salsa. Com azeitonas pretas. E a tradicional. Tá vendo? É maionese pra caramba aqui. É, eu não achei dessas pequenininhas aqui. Numa embalagem grande. Vou procurar. Talvez eu leve uma dessas diferentes pra ver. O que é isso aqui, ó. Molho de tomate com linguiça. Molho de tomate com cocumelo. Basílico. Molho de tomate com basílico. Hum. Caramba. Mexicano. Molho de tomate mexicano. Eu sei que vocês gostam de videozinho de loja assim, ó. Molho de tomate com azeitona. Aí, aqui tem mais. Maionese. Aqui os potes são maiores. Dependendo do que você vai. Nas prateleiras é pote menor, pote maior. Eu vou dar uma volta. Depois eu vou mostrar as prateleiras do meio. Não, eu vou mostrar do meio já, vai. Aqui os molhos pequenininhos, ó. Molho pequenininho. Embalagem pequena. E embaixo, a embalagem grande. É caro? Será que é caro? Olha só aqui, ó. Um quilo de molho inglês. Onze reais e doze centavos. Não é caro. É um quilo, gente. Não é um vidrinho, não. É igual molho shoyu. É um montão de molho shoyu. Vamos dar uma olhada pro lado de cá, ó. Vamos passar pro lado de cá. Vamos passar aqui, ó. Aspargo. Alguém gosta de aspargo? Olha aí. Daqui a pouco eu vou chegar nas pimentas ali. Pimentão em conserva. Vamos ver o que tem aqui. Timichurri. Timichurri. Quem gosta de timichurri? Timichurri é bom. Eu gosto. Colocar na carne fica muito bom. Molho mostrando. Molho Fuji. Pesto. Molho quatro queijos. Como é que é isso aqui? É chutney. De manga. Carpacho. Quanto custa? Está aqui, ó. Para você ver quanto custa. Para falar que eu não mostrei o preço. Vamos lá. Dá a volta aqui. Pimenta. Quem gosta de pimenta? Eu estou levando dessa daqui, ó. Um real e oitenta e seis. Esse molhinho. Tem molho de pimenta cremosa, pimenta malagueta. Tem vários tipos aí. Tem que você quer um molho de pimenta grandão. Aí, ó. Oito reais e quatro centavos. É um litro. Não, sem ml, não. Mais pimentas. Mais pimentas. Certo? Agora vamos para cá. Vamos patear aqui. Mel. Tem mel. Quem gosta de melado? De cana de açúcar. Tem mel. Olha aqui. Tem azeite. Tem azeite de dendê. Azeite de dendê. Estou levando um para minha filha. Minha filha gosta disso daí. Eu vou levar um para a Karina. Para a Tabata eu vou mostrar para vocês o que eu estou levando. O Sérgio. O Sérgio gosta do chucruti. Que eu vou mostrar para vocês o chucruti daqui a pouco. Palmito. Palmito, palmito, palmito. Mais palmito. Bastante palmito. E aqui? Azeitonas. Azeitonas. Estão vendo o preço aí, né? Azeitona. Todo tipo de azeitona. Vários tipos de azeitona em conserva. Aqui fica os vidros maiores. Vidros maiores. Aqui é saquinho. Saquinho de azeitona. Potinho menor de azeitona. Potinho diferente, né? Um potinho mais gordinho. Com 500 gramas de azeitona sem caroço. E para cá. Tem o que aqui? Cucumelo. Champignon. Quem gosta de champignon? Aqui, ó. Preço? Preço do champignon. Tudo aqui é um alho em conserva. Olha aqui, ó. Alho em conserva. Tomate seco. Quem gosta de tomate? Meu filho adora tomate seco. Está aqui, ó. Tomate seco. Tomate seco. Piclis. Minha filha gosta de piclis. Mas ela pediu o de pepino, não esse mix. Tem o mix e tem o de só pepino. Beterraba em conserva. Ó, cebolinha em conserva. Cebolinha em conserva e beterraba em conserva. Aí. Mais piclis. Mais piclis. Minha filha gosta desse aqui, ó. O cara, você viu que tem dele sem açúcar? Zero adição de açúcares? Ela pegou essa daqui, ó. Qual foi que você pegou? Esse ou esse? Eu espero que eu tenha pelo aquele também. Então, olha. Você tem que pegar o da Remy mesmo. Esse outro aqui. Pepino. Pega desse aqui, né? Eu sou desse aí. Ou foi o mesmo que você pegou? Não, sem açúcar. Ah, você não levou. Agora esse aí, aquele lá era zero. Sim, mas era zero açúcares aquele. E aqui? O que tem aqui? Mais palmitos. Ó, uma latinha pequenininha. É o tamanho da lata, gente. Pepino, um engordimento suave. Ó, o tamanho da lata. Dá pra comer pepino até... Olha que palmito bonito. Não, não é barato, ué. Não é barato. Mas o palmito aqui é selecionado mesmo. É bonito, hein? Muito bonito. Então, essa aqui é a lojinha da Remy. Prometi tanto que ia gravar pra vocês. Outra vez que eu vim aqui, tava em reforma, tava construindo, indo a loja. E agora não, agora eu cheguei e consegui. Tive que esperar um tempinho, mas eu consegui gravar a loja da Remy pra vocês. Aí, ó. Vou fazer uma panorâmica pra vocês aí da loja. Remy já vai passar? Pode passar. A Carla já vai pro caixa já, ó. Enquanto eu mostro pra vocês aí a lojinha da Remy. Certo? Valeu, galera. Gostou do vídeo? Compartilha. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal. Clica no joinha. O que mais? Ah, sim. Ativa os sininhos pra receber notificações aí de vídeos novos, tá bom? Valeu, galera. Obrigado. Ah, isso aqui é só pra terminar. Esqueci de falar. Ah, esse aqui, ó. Meu filho gosta disso aqui, ó. Tá vendo? É cachorro quente tipo alemão. Vem chucrutis dentro, que é aquele repolho refogado junto com uma salsichinha. Tá bom, pessoal? Valeu, brigadão. E até o próximo vídeo. Enquanto a Carla tá ali no caixa. E agora que vem a partitura do negócio. Pagar. Valeu, gente. Obrigado pra quem chegou até aqui. E aí Tchau. Tchau.